A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para onde é que quer ir? Para as linhas de Torres. Que galha de linhas são essas? As linhas do General Wellington. Corriam boatos que imensperavam os franceses para as minhas bandas. Para os lados de Torres Vedras. Ninguém sabia nada ao certo. Para fazer os rásbifes, o corno do Bonaparte já nos tinha chamado um filho. Desculpe, Sr. Maréchal. É a única peça que deixou ao Estado. Eles virem o palais antes de se ferir. Não se preocupe, Major. Eu já fiz isso. É francês, você sabe? O que é isso? De qual é? Em nome é matriz, é de filha, é de espírito sangue. É uma vitória, Leveque. Não é uma massacra. Nós precisamos mais heróis. Menos corpos, menos sangue. O Abade mandou-os cortar a cabeça aos franceses. Espere aqui. Terás por à beira da estrada de Lisboa. Para os outros saberem o que os espera. E daqui a pouco, Lerina. Não. Enquanto eles podem ter suas franceses. Em quebrou-os. Lerina. Não vai ficar. Não vai ficar. Entretia da trução. Cato, a marcha-o. Não vai ficar. Agora, vamos ficar. Amém!